Música Os fãs de um dos maiores pilotos de automobilismo do mundo agora tem mais um motivo para se recordar do ídolo. A Praça Ayrton Senna do Brasil foi inaugurada nesta segunda-feira no Centro Esportivo do Modelódromo, no bairro Paraíso. Ah, eu acredito que tem assim algo especial. Acho que se a pessoa vir aqui conhecer a praça, acho que deve sentir um pouco do que ele passou. O espaço de 15 mil metros quadrados abriga o monumento Velocidade, Alma e Emoção, que anteriormente estava exposto na entrada do túnel Ayrton Senna. A bandeira furtada em 2004 foi recolocada na escultura. Uma réplica do capacete do tricampeão mundial também está exposta na praça. A revitalização do local foi possível graças a uma parceria com a iniciativa privada. Música Além da praça, outros espaços do Modelódromo também foram revitalizados. Um deles é o Parcão, uma área de 2 mil metros quadrados exclusiva para cachorros, que também foi reformada por meio da iniciativa privada. Música Passeio em família, diversão para os cães, piquenique. São vários os motivos para se frequentar este lugar. Mas o principal atrativo da praça é o monumento, que permite às pessoas prestar homenagem a um dos maiores heróis brasileiros. Olha, eu acabei de tirar uma foto do monumento e pôr no Face assim, orgulho de ser brasileira. Música 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 Música